Bom dia, bom dia galera, ótima, nem sei que dia que é hoje, terça-feira né, ótima terça-feira pra todo mundo aí, tamo aqui na BR 153, no estado de Tocantins, vamos passar agora pro estado de Maranhão, hoje dia 2 de julho de 2015 São 7h30 da manhã, dormi um pouquinho mais tarde hoje, tá cansadão, sol tá queimando, já tá 26 graus já esse horário Vamos passar aqui a divisa Maranhão, vamos passar pro estreito, quero deixar um grande abraço aí pro meu amigo Márcio e minha amiga Raíssa Que me deram uma boa recepção ontem, trouxeram eu ali pra jantar, levaram lá no pesqueiro Rapaz, eu vi que uma hora eu fiquei com medo viu, o cara começou a entrar com aquela Hilux em umas quebradas lá, rapaz, nas estradas de chão Falei, ai, perdi o caminhão agora, falei meu rapaz, esse cara vai me assaltar, brincadeira, o cara é gente boa demais O excelente de um casal, muito bacana, gostei mesmo hein Vou parar aqui no posto fiscal, agora não sei se eu paro lá Todo mundo tá parando aí, eu vou parar também né Vamos ver o que que dá aí Tem um aqui, depois tem outro lado lá Então galera Caribei a nota aqui, no estado de Tocantins E agora vamos passar pro outro lado lá e carimbar lá no estado do Maranhão Esse cara faz se exposto nos lugares tudo Fala de mão, desajeitado Passar a ponte aqui agora de estreito Pessoal tá bem na cara né, o vídeo tá ficando ruim de ver aí Mas é o que temos pra hoje O TJK, o Selinio Tugicek de Oliveira Bonito hein Deixa eu filmar aqui pro lado pra vocês Olha a ponte aí Bonito né Passando aqui de vida Sai de vida, está Tocantins com o Maranhão Vamos entrar aqui no posto fiscal agora Posto fiscal do Maranhão Calimbar as notas aí Bom galera Cambiei as notas já Já vamos sair daqui Rapaz, o dia que você achar um posto fiscal Que não tem buraco Melambogão esquerdo Olha, brincadeira Tudo que é posto fiscal que eu conheço Parece uma cratera do outro mundo Cada buraco rapaz Cratera mesmo Complicado Não tem um Um posto que eu conheço Que não tem essa buraquina Os caras tão nem aí O negócio é arrecatar Arrecatar imposto Fazer lugar ali Não faz não Difícil, muito difícil Cidade estreito No Maranhão Já estamos no estado do Maranhão Vou gravar um pedacinho aí Para o meu amigo Márcio Minha amiga Raiz Pensa para uma mulher Bonita e simpática Vai ficar com ciúme Né, Márcio Se cuide, seu gordo Gente boa demais O casal, viu Ela vai comer tanto Ontem Hoje eu não vou nem Não vou comer Por uns três dias E é tudo saudável Era só arroz Fiche Saladinha Não quebrei meu regime Quebrei um pouquinho Assim, né Mas não foi muito Dava até que a ela Quebrada de regime Assim Só um pouquinho Não gosto de gravar vídeo Tipo só Não dá de ver nada, né Vamos pelo barra do corda Lá pelos índios Vamos ver, né Tomara que esteja de carmo lá A Raiz falou ali Que é complicado Não dá para parar lá não Os caras te roubam E não dá nada para eles Terra indígena, né É a mesma coisa Que alguém passar Ah, ele tem um fital lá, né Não dá nada Passa no meio Da terra deles lá Tem que Às vezes Dá um trocadinho E tomar cuidado Para não ser assaltado Mas que eles roubam mesmo Roubam No meio do mato E lascou-se Acho que não vai dar nada, não Aí, Marçal Você falou Que o puta berra Já está afundando de novo Falou que já estava Muito cheio de buraco Que há um tempo atrás Pois agora Deram uma arrumada aí Mas Muito peso, né Os caminhões passam aqui Mas tem essa Afundamento no asfalto Dá um pausa aqui Depois pego de novo Tá bom, galera Um abraço para vocês Já estamos saindo aqui Na cidade estreita Com o Maranhão Quero ver se Quarta-feira de tarde Outro Eu estejo lá no cliente Quarta-feira até meio-dia Falta uns 700 e poucos quilômetros ainda Mas não sei como é que está a estrada Aí para frente Se vai dar para rodar bastante ou não Mas estamos na área Vamos embora Um abraço, galera Tudo de bom Bom dia Uma boa terça-feira Vamos seguir viagem